Olha só o que eu descobri na casa do estofado. Essa peça já é belíssima, né? Agora você tem ali o espaço pra colocar os talheres todos. É um baita diferencial, hein, Lília? É super diferente ao lançamento da casa dos estofados. Acompanha essa sala de jantar, olha só, com a gaveta aqui, tem a bandeja também. Quer dizer, é o requinte e o bom gosto da casa dos estofados, sempre com surpresas boas. Por lá de cá tem o lançamento, que é este sofá a massinhas, o conforto, falam sozinhos, né? Falam sozinhos, numa camurça importada, um design super arrojado. Com certeza, olha, e que tal? Essa sala de jantar, você vê ali as tiras do encosto da cadeira, são todas em couro, tudo trançadinho, né? E aí a leveza dessa peça. Realmente, a sala de jantar, olha, o tampo em vidro jateado, que é a tendência realmente da decoração. Fora potrona, aparadores, tudo está vendo aqui? Tudo está vendo em nossas lojas. Os quadros, as cortinas, os tapetes, os objetos decorativos. Agora, os detalhes, vem aqui, vem aqui, o couro, né? Porque a casa dos estofados tem muitos conjuntos, dois e três lugares, é gostoso, super bacio, em couro, 100% couro. 100% couro, pena de ganso, pluma de silicone, ISO 9002. Hidratados, né? Hidratados, é realmente qualidade e conforto. São vários endereços na casa dos estofados, o convite é para que você venha aqui na Vida da Rebouças, 2223. Qual o telefone? 3817768. Na Moca? 6605-1090. No tatuapé? 6672-2583. E a ponta do estoque também em pinheiros? 3815-5855. Casa dos estofados, se eu fosse você, não perderia.